E aí E aí Siga, vamos ver aqui o meu grande amigo Este gajo é um top do caralho Vamos curtir com o meu caralho a ver este gajo Eu pelo menos estou hyped Está ele Este também, olha É o gajo que falta no server Por amor de Deus Onde é que tu andas, meu caro? Estás ali Aí está ele God Chantares Uh, não dá para meter o gajo Ora, aí está ele Pips, cuidado com este monstro, ok? Já vamos falar deste gajo Vamos ver Cobblestone, eu estou com um boé de receio de ver Cobblestone Porque Cobblestone deve estar à beira De sair da map pool, percebem? Deve estar à beira de sair da map pool Mas é um mapa tão Fiz e é um mapa tão Porreiro para o pessoal que já é DMG Para meter um mapa extra Acredite, Cobblestone é muito porreiro Para vocês jogarem como a primeira Não é tão chato de atacar como o treino Não é tão dependente da eficiência dos vossos meios A defender como o treino, nomeadamente no bombsite do A Não é tão estúpido como o Overpass Porque o Overpass, pá Exige um conhecimento do jogo Um bocadinho Mais à frente, percebem? Porque o Overpass é o mapa das execuções para os bombsites Mesmo as equipas que não executam É só smokes e o caralho para dentro do BS E o Cobblestone é mesmo bacana Único é uma merda Portanto nem vamos falar dessa merda Pá, o Cobblestone é mesmo bacana E é o meu mapa preferido, velho Portanto já, o gajo também é bias O gajo também tem que ter o mapa preferido O meu mapa preferido é Cobblestone Não é um mapa em que eu jogo melhor Longe disso Longe disso também não Por exemplo, jogo pior em Overpass do que Cobblestone Mas jogo melhor treino, por exemplo Do que Cobblestone Isto dos mapas fora dos 4 mapas principais Pá, e este mapa é bueda fixe Mas o Chantar jogou com o meu caralho Então vá Siga Gosto de Chantar Pronto, já vos disse O Cobblestone visualmente é a coisa que mais Que pior aspecto tem atualmente O Cache também não está com muito bom aspecto Eu sou-vos sincero Parece um bocadinho melhor aspecto Porque é mais claro Mas visualmente está muito pouco apelativo Mas Toda a gente diz que o Cobblestone é que deve sair Porque segue a coisa do update visual Que a Valve vai fazendo Mas Chantar é Chantar Os Space Soldiers Gostam muito de jogar Cobblestone Como vocês sabem Eles gostam de jogar treino Adoram jogar Cache Jogam bem Overpass Mas Adoram jogar Mirage Portanto, Mirage e Cache Para mim São os dois mapas que eles mais curtem Mas Eles jogam muito bem Cobblestone E bateram os Cloud9 No qualificador Para o Major Ok? 16-13 Portanto, não é brincadeira nenhuma O Menino Chantar Vamos ver o Menino Chantar Para mim É verdadeiramente um jogador tier 1 É um dos melhores jogadores do mundo Ok? Fazia falta Uma data de equipas Sou-vos sincero Este gajo Encaixava Numa data de equipas Pá Desde que falasse em inglês Pá E ele falasse em inglês Pá Mas ele não fala assim tão mal inglês quanto isso Pois já o vi na stream E o gajo pelo menos percebe-se Correto? Portanto, era Pá Este gajo mano A sério É óbvio que é sempre bom Ele estar numa equipa turca E a equipa turca estar a bater-se E ainda por cima Não é? O Kalix Que é outro monstro Correto? O lurker da equipa Que está feito um monstro do caralho O Madger É um in-game leader Que agora está a pegar Buena AWP a defender E faz muitas vezes a diferença Com a AWP na mão É um in-game leader top E que está a mostrar números Portanto, tem-se fartado de matar O Paz Toda a gente curte, não é? Um top entry killer Um bom playmaker Um gajo estupidamente agressivo E com boa capacidade de clutch também O Neguinho É o jogador mais questionável Do ponto de vista de skill aqui É um jogador que Substitui o Desp Como main sniper da equipa Mas não é o main sniper da equipa Porque esta equipa Não tem um main sniper Tem três jogadores Que acabam por pegar na AWP À vez Chamemos-lhe assim O Paz também tem pegado E o Magera tem pegado Tantas ou mais vezes Com o Neguinho Nomeadamente a defender O Neguinho vemos muitas vezes Com a AWP a atacar Correto? Agora em relação aos Shantares em si Os Shantares Tem um config muito esquisito Porque os Shantares É daqueles jogadores Que joga com aceleração Correto? Portanto, ele é conhecido Por várias merdas Tipo, nomeadamente tipo Ser o melhor jogador de P2000 do mundo Ter um tempo de reação incrível E vocês vão ver Que a movimentação do rato dele É uma coisa completamente ridícula O gajo parece literalmente um robô Porquê? Porque o gajo tem aceleração Mas todas as chicotadas que faz com o rato São de uma precisão O gajo a limpar os ângulos É assustador Porque parece um bote Nível de 300 milhões Percebem? Aquilo parece automático É incrível É incrível É incrível A qualidade que ele tem no rato É incrível Ele joga tipo com 2.4 Com a Axel Eu já não me recordo Mas é tipo uma cena assim Portanto, até Por exemplo, se nós pensarmos no Swag Que também joga com a Axel E é outro grande aimer Tem uma sense baixa Certo? O Shantares tem uma sense equilibrada Média Correto? Mas depois tem Axel naquela merda Ninguém sabe muito bem porquê Certo? 1024 Stretched Um dos primeiros jogadores A usar e abusar de 1024 Stretched Que é, obviamente, a resolução da moda Atualmente a maior parte do jogador Joga com esta merda Mas é um jogador completamente monstruoso Ok? E agora é carregar no play e siga Não, não é carregar no play Temos que falar dos brutos dos Godcent Os Godcent perderam 2-0 Neste best of 3 Mas Deram muita luta no segundo mapa Que foi inferno Foi o Overtime E O O O resultado De jogos anteriores Entre Space Soldiers E Godcent Era favorável Para os Godcent Ok? Os Godcent estão agora com esta equipa Que é Epá É um bocadinho estranha Correto? Tem o Disco Doppler e o Twist Que são dois jogadores bem conhecidos Espero que vocês conheçam bem O Freddy B Que é um jogador que esteve Durante muito tempo A jogar ao lado do Rez E do Dracan também E é um jogador do Caraças É um excelente Reifler O Pyth É aquele jogador Que teve uma passagem Fogaz pelo SNIP Teve uma passagem Fogaz pela SIN Norte-Americana E que chega aqui E parece mostrar uma passagem Fogaz Mais uma vez Portanto Mostra Alguns problemas Mas pronto Toda a gente sabe Que é um jogador cheio de skill Mas que Mostra alguns problemas Pelo menos de estabilidade Correto? Às vezes lá explode Mas isso às vezes lá explode Explode qualquer um Tantas vezes o Cantor vai a fundo Normal O Ampos O Ampos é um puto É um jovem Que é visto como um dos grandes talentos E aparece aqui Nesta organização dos Godcent Que acabou por perder o Paronax No processo Correto? Portanto siga Vamos lá ver o que é que se passa por aqui Atenção especial ao Twist E ao Ao Twist e ao E ao Discord Que são Obviamente os dois jogadores São os star players da equipa Mas cuidado com o Freddie B E com o Ampos Estou lá Siga Bora lá ver isto Live se faz favor Está feito Pô rapá Minha garganta Pronto Teve que haver aqui Um refreshzinho Vai lá Aventa um live nessa merda pá Siga Andamento Vamos lá ver o menino Chantares Começa a atacar E eles vão destruir neste mapa Ok? O segundo mapa foi o Overtime Mas eles vão destruí-los de uma maneira Vai ser muito agressivo E o Chantares vai destruí-los E de que maneira? Vai ficar 16-4 E o Chantares vai fazer em 20 rondas 25 quilos Ok? Portanto preparem-se Que vai dar merda Isto vai ser violência máxima Quarto contacto dele E atenção que é um entry killer O Chantares Ok? Portanto é o gajo que entra à frente muitas vezes Mas também é um puro playmaker Vai atacar muitas vezes sozinho Ok? Está ele Tiragem de informação Movimentação rápida Para evitar o boost no pistol Que é uma coisa muito comum Vais usar aqui o decoy Aí está ele É perfeitinho A flash Viram? Sentada Fácil Segundo contacto pelo drop a dentro Vocês já o viram? Vocês viram-no a limpar os ângulos Pipes? É assustador mano É assustador Não me fodam mano É assustador Pá O gajo a limpar os ângulos parece um bote Pá Parece qualquer coisa automática Não é bote no mau sentido Percebem? Parece alto É um gajo É um maluco mano É muito afudido E pronto não é? Viram aqui a tendência de playmaking Ele basicamente aqui comportou-se quase como um lurker Mas os pormenores estão todos lá Limpeza do anti-boost não é? Sobe as escadas no drop e salta assim à bruta Para evitar que esteja lá um gajo em boost o SP Está na moda Essa play no pistol Depois utiliza um decoy O decoy bate na parede Portanto dá claramente a tendência de uma OSP que lá esteja É que não é só cena de aparecer o decoy Estão a ver? Que o decoy é igual a flash Não é só essa cena É a cena de bater na parede também Portanto para causar algum desconforto E depois claramente um segundo contacto Que com as boas entries do space soldiers do lado do B Ele depois cuida um bocadinho E segura apenas a rotação E rebenta logo o jogador da rotação Mas a maneira como ele limpou estes ângulos aqui Estão a ver? Quando ele se mostrou para aqui Depois para aqui E depois para aqui É robótico É incrível E depois acreditem Porque ele vai passar a mira Vai haver cabeças a aparecer Portanto quando ele for limpar estes ângulos Vocês vão ver cabeças a aparecer E todos os jogadores pros Limpou os ângulos com muita eficiência Se vocês meterem em qualquer um dos 10 jogadores Que temos aqui dentro do servidor O pessoal não entra de costas nos sítios Correto? O pessoal sabe os sítios e os ângulos e o caralho Mas este gajo A cena deste gajo é que este gajo é bueda rápido É bueda rápido Ele em 1 segundo limpa 3 ângulos diferentes E a mira é tipo É super É impressionante É impressionante Percebem? Tem uma mecânica específica Chamemos-lhe assim É um gajo maluco Este gajo é maluco Vamos lá ver Ok Lá vai o goto de chantares Lá vai ele Luvinhas à colzeira O SP apanhadinha no chão Tiragem de informação Saltinhos para tirar informação Correto? E agora lá vem o spam Desta vez com DoubleNade Para baixo do boost Não conecta O Paz a trabalhar com o assist E agora as Acapas vão trabalhar à distância Agora vamos lá ver Free Fire Mais outro ângulo Olhem para isto Tac, 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 tac Foda-se, Jesus mano Como é que ele faz isto? É esta velocidade, pá Eu fico estúpido Eu juro-vos mano Eu fico estúpido com este gajo a mexer o rato O puto é que ele nem precisa estar a fragar Eu fico estúpido na maneira como ele olha para os ângulos mano Sou só eu Vocês não acham incrível? Nós vemos aqui tantos jogadores prós Este gajo é qualquer coisa de estúpido, pá Eu não percebo o que é que é isto É incrível mano É incrível O gajo a limpar os ângulos sem ver ninguém É assustador, meu É assustador Ele mete a mira exatamente onde quer O gajo passa Ele quer furar aqui Estão a ver? Ele quer furar aqui Ele tem a mira aqui Em um milissegundo a mira Vem daqui para aqui Exatamente no ponto onde ele quer furar Pá que bruto do caralho mano E depois tem um tipo de reação, Pips É que não é só a mira É a reação, tá vendo? É tipo um monstro, meu Os 180s indicam completamente a aceleração que ele tem, não é? Vê-se perfeitamente pelos 180s que ele faz E pronto, a equipa não é golosa Não caça jogadores em force Muito menos a arriscar as a capas Foi? Deu headshot sem querer Até sem querer, caralho Metas a pau, não E é fixe, não é? Anti-force Zero frags Que é o que a gente quer Agora não mates ninguém em X, chantares Por amor de Deus Que a gente não quer ecofrags, puto É que eu não vi este jogo Portanto, se calhar o gajo faz 30kg contra a Ecos Mas ele não precisa de matar ninguém para ser completamente incrível Pai, é... É filha da mãe, puto É o que eu vos digo, mano Eu fico maluco a ver estes jogadores Este é dos jogadores que mais prazer me dá em ver, mano A sério Eu vejo tantas vezes a jogar Porque é... Epá, é bom demais, velho É bom demais, mano Segura a zona do meio, correto? Dois jogadores a usar as SMGs à procura do contacto Portanto, tem três SMGs a equipa Reparem que do lado do B não há contacto até agora Agora há a capa aqui a ser um bocado golosa Xantares, não caço os X Por amor de Deus Eu não quero frags de eco Xantares Hummm Não Foda-se Caralhos, uma foda Ele vai matá-los todos Estava na mesma vez, caralho E ainda joga um bocadinho Pronto Não foi ele, pois não Pronto, foram só duas Pips Não Não é que já chega Pronto, isto é um EC normal Dois jogadores em anti-puxo no B Pronto, foram só duas Relaxamento Três rondas, três kills Uma no pistol Como segundo contacto Duas rondas agora no anti-EC Até esgaçou um bocadinho, não é? Mas controla muito bem o spray Depois Também não é... É normal que ele spray Os jogadores não têm kevlar Ele sabe que há dois com kev Provavelmente um deles era o que tinha Provavelmente um deles era o que tinha Sabe se ele streama? Às vezes streama, mano Às vezes streama Streama numa... Streama numa... Arriscado, não é? Aqui é arriscado por causa das granadas, exatamente Ele aqui vem dar a cara à bruta É muito arriscado por causa das granadas Mas ele também tinha spawn para tal E não está lá quando as granadas rebetam Mas eu acho que ele estaria se não fosse a smoke a cair, não é? A smoke Agora vamos lá ver como é que eles vão trabalhar Portanto, aqui temos um anti-eck normal Três jogadores a trabalhar a vacaria Dois jogadores em anti-puxo no B Tranquilo Ok Isto é um pre-fire para a janela Ok? Isto é um truque Para tentar arrebentar alguém A descer para a janela, presumo eu Portanto, ele mete-se num cantinho E mete a mira aqui E depois entra até à smoke Certo? E dispara Exatamente como tinha a mira Presumo que seja para a janela Sou-vos sincero Ok? Entre killer tem os truquezinhos todos, não é? Eu este nunca tinha visto Ok? A equipa vai dropar as flashes Cá está a flash que ele gosta de utilizar Sentado Fácil de utilizar esta flash E não o cega Malhotov para tirar o segundo contacto E lá vai ele lá para dentro Ok? Mesmo que o SMG dá suporte Lá vem ele segurar Drop controlado A equipa não dá comida Olha para isto Boa bala do twist Muito boa bala do twist Segura bem o ângulo E dá-lhe tipo dois heads furados Ou caraças Boa bala, hein? É assim Vocês têm que perceber que estes gás Não usam todos a resolução que nós estamos a usar E numa resolução mais pequena Aquela frechazinha É um bocadinho mais larga Não se esqueçam disso Estamos a jogar 1440x1080 Stretched Esta resolução em black bars É muito difícil ver os bonecos Pelo menos para mim Toda a gente que utiliza esta resolução E não são muitos jogadores que utilizam Gosta normalmente de usar stretched Mas mesmo assim esta frestinha Era tipo um pixel Para mim Numa resolução mais baixa Ficaria um bocadinho maior, hein? E ele aqui não consegue virar E os godsend Entram no mapa, né? Primeira ronda para os godsend Ele não consegue fazer aqui a entry Eu acho que ele se mostrou naquela do Se me der zero, dás-me a defurado E eu tiro informação Estás a ver? Mas não foi a defurado Deu-lhe-me a medo Leio no fim Penico, leio no fim, mano Iamos no God Ambition No God Ambition Matou o link todo fudido Agora está-me a mandar outra donation Mas já tens o link bem? Espero que sim, espera aí Já para o convosco, siga Matchtosed Temos de meter isto a andar mais rápido Hum Caiu um gajo Ui Agora vem tipo Robocop Se fosse o Faceit já vinha aí todo Robocop Joga com a cara muito próxima do monitor Há muita gente que faz isso, pá Não é só os chantares, pá Há muita gente que faz isto Há gajos que gostam mais de jogar à distância Outros gostam mais de médio Próximo Eu jogo mais ou menos Eu não jogo nem muito longe Nem muito próximo Mas toda a gente que vem aqui Se queixa de eu ter um monitor Tipo encostado à frente da secretária Pá, cada um com as suas manias, pá O Twist aqui é apanhado basicamente em off angle, correto? Aqui o Twist é apanhado em off angle Ele não faz barulho nenhum Mete pace na vacaria E surpreende, correto? Asegurar o ângulo O Twist vem um bocadinho mais goloso E é apanhado em off angle O chantares para ali Num sítio bem parado Ninguém flacha Para dar a cara ali, não é? O CT se mostra a agressividade Ali está fudido Era fixe termos visto Como é que eles iam abrir Como é que eles iam abrir Para se mostrarem para aqui Correto? Pronto, cai smoke para atrasar Vem jogar pelo disco do Doppler Mas a entry está feita, né? Entry killer da equipa Majer a trabalhar com mais um jogador ali no meio Também encontra um Puxam aqui a smoke com uma boa flash Entry no disco do Doppler É muita superioridade numérica 5 para 1 a ronda está feita Entry kill para os chantares, correto? Que é basicamente um map control Chamemos-lhe assim Com 3 jogadores de vacaria E com 2 jogadores pelo meio Algo um bocadinho questionável Porque... Porque se houver smokes Os Space Soldiers vão ser obrigados a passá-las Porque sem controle nenhum do lado do B Pode haver tiragem de informação do platô Com uma AW, por exemplo Pode haver boost drop Correto? Que é um perigo E rapidamente eles são flanqueados Ou vão atacar o A contra 3 Portanto é... Esta montagem ofensiva do Space Soldiers Exige que eles puxem smokes Ok? Porque eles não podem parar no jogo Parar no tempo Ok? Perder tempo a olhar para uma smoke Seja no meio, seja na vacaria É meio caminho andado Para perderem a ronda Estarem a atacar pelo menos contra 3 Ok? Portanto muito cuidado Se bem que a equipa do jogo de centro Não é propriamente a melhor equipa do mundo A fazer este tipo de leituras Nós vimos os SK há bocado Mas esta equipa não tem essa capacidade tática Longe disso Que puta de mira mano Eu fico estúpido com este gajo mano Cabrão do turco é meio maluco Se eu já tenho stickers dos Chantares Por acaso não tenho puto Preciso de um sticker dos Chantares dourado Tenho que ir comprar um puto Sou fã deste cabrão É um magnífico do carado É um magnífico este gajo Siga Lá vai ele Segurar o ângulo Crosshair placement muito juntinho Lá vai ele Mais uma vez Uish Aqui eles estão a jogar contra uma equipa que está de eco Há uma M4 O M4 pode estar aqui Ele é claramente o primeiro contacto Vejam só como é que ele limpa A pá A mira pá Parece uma filha da mãe do bote Olha para isto Jesus Double step Ele limpa só a qualidade da maneira como ele limpa os ângulos Pips O boost Tudo 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 Para caga nisso Foda-se Viram por menor a saltar contra Agora vai caçar os X Eles querem a caçar a M4 Não caça Não mata Chantares Ainda bem É bem feita A gente não quer estas fregues Puto Eu peço imensa desculpa Fui eu que pedi ao twist para te dar esta chapada Peço imensa desculpa Ok Não leves a mal Chantares Matas a seguir 4 fregues em 6 rodas Ele não vai ficar muito tempo nessa team Puto A team está forte Caralho A team está à beira de ser uma equipa tier 1 Eles perderam 2-3 puto E nos 3 derrotas para entrar no Major Eles perderam 2-3 no qualificador E as 3 derrotas foram 16-13 E ganharam aos Cloud9 Tudo bem que foi em Colson Não é propriamente o melhor mapa dos Cloud9 Mas também mérito no VET Os Cloud9 tiveram medo de alguns mapas dos Dos Space Soldiers Ok Anti-boost outra vez Mostra aqui uma tendência de rotação Há aqui uma entry Do Neguinho Troca 4x4 E agora vamos lá ver o que é que eles optam por fazer Será que eles fazem aquele contacto platô com 3? Ui mais uma balucha do Paz Pá estou a trabalhar bem Lá vai ele Mais uma flash Tiragem de informação À frente na madeira E à direita O gajo num segundo Limpa 2 pontos de contacto Pá É incrível Tipo não é num segundo É num milissegundo Ele há um bocado aqui Ele a segurar aqui A segurar aqui Depois limpa aqui quieto Tipo assim Depois limpa aqui assim na madeira Depois vem aqui assim e limpa assim Depois volta Tipo tendência de prefire para Tendência de prefire para o SWAT Lembra-se? Depois tendência de prefire para aqui com double step Depois movimentação tipo À procura tipo do boost e o caralho Pá é incrível mano É incrível mesmo Pá parece um robô puto E depois manda muita bala Pips É que não é só a maneira como ele se mexe puto É que manda muita bala Tem um spray Pips Para atrasar a rotação Ou para atrasar a rotação Ele vai ser ensanduichado deste lado Está um jogador já ali na zona do pilar E a equipa em 4 para 2 opta por rodar E bem A cola é boa Vão plantar completamente o bordo Mas deixam o Chantares para trás E agora o Chantares vai ter aqui um problema Não é bem Double step Perfeitíssimo A rebentar completamente o Pipe O Pipe nem sequer lhe acerta E agora vai tentar caçar Como é óbvio Mas não é um caçanço fácil né O gajo pode... Ia cum caralho Foda-se O que é que aconteceu puto? O que é que aconteceu puto? O que é que aconteceu mano? Que puta de chapadão Pips Com aceleração A precisão deste animal Pips Esta merda está em delay Eu nem sei como é que vocês vão reagir a esta merda Tipo nem me dá vontade de carregar no play Só para ver a puta da reação no chat A bala que este caralho acabou de mandar Que puta de chicotada nos olhos Já estava mesmo a ver que o outro gajo ia aqui na árvore Estava mesmo a ver Tipo ele morre duas vezes Uma com uma bala de deagle E a outra com... Duas do Twist né Do Twist O Twist é o dos Liquid Foda-se mano Que putaria de bala mano O que é que é isto meu? Que putaria de bala mano? Jesus É assim puto Perigoso né Mas aqui nesta ronda Não é muito perigoso Porque os gajos estão deck Levaram reset económico A tendência de trazerem De trazerem as... Ok? Está o spam todo né Molotov mais uma vez Mais uma vez a mira A ir aos dois pontos de contacto Tanto à direita da madeira Não é? Ó lá vai ele Tuve tuve pronto Limpou o ângulo Limpou o ângulo Limpou o ângulo Vê perfeitamente o sangue a saltar Opta pelos tapos Podia ter sprayado Era claramente um jogador Que não tinha que avalar Vamos com 8 frags em 8 rondas Inhuman reaction Dizes tu Foda-se mano É incrível mano É muito fodido É muito fodido Ok? Muito fodido E estamos a vê-lo basicamente O que nós temos O rolo dele a atacar Portanto Vacaria Controlar os ângulos na vacaria Com muito pouca utility E portanto Eu avisei Isto mais cedo ou mais tarde É acontecer Ele a dar muitas vezes Ele a dar muitas vezes Aqui são duas cenas Primeiro Já não é a segunda Nem a terceira vez Que eu avisei Que ele Ele conspone Ele é normal Ir dar a cara Mas ele não pode lá ficar muito tempo Ele fica ali um segundinho Um segundo e meio E o melhor é dar desenguejo E tirar informação com um salto Ou qualquer merda Porque a granada vai cair Portanto A tendência de cair a granada É muito grande Ele leva mesmo Que a granada nos boots Mesmo nos pés Correto? Portanto eu não vos aconselho a fazer esta merda No início da roda Tipo Podem fazê-lo Tem que controlar muito bem o spawn Por causa do timing das granadas Porque toda a gente De granada é uma puta do drop Ok? E eles estão a smokear E aqui A smoke De certa forma Ilude-o né? Porque a smoke Parece estar muito para fora Mas não o suficiente Para se ele se encostar à berma Não ficar à mostra Ele encosta-se à berma E é arrebentado né? É um 2 em 1 Chamemos-lhe assim É um 2 em 1 Então É tipo É questionável né? E vocês estão a ver a utility Se vocês quiserem esta utility toda Eu não estou a referizar bem a utility Vocês têm a molotov para aqui Estão a ver a granada lá A tabela né? Este molotov é muito interessante Porque normalmente Mola cá em baixo Que é bem importante também Atenção né? Mola na parede É muita muita forte Porque o pior off angle Dentro do drop É cá em baixo É fodido Não é bem encostar da parede É um bocadinho mais atrás É muita estúpido É óbvio Que podem sempre cegar esse jogador Com alguma facilidade Mas ele fica tão próximo Que ele ouve-se sempre As flashes a bater na parede Portanto não pensem Que é assim tão fácil De cegar este gajo Por causa do brulho Das flashes na parede Mas este molotov é OP Porquê? Porque muitas vezes no drop Quando se joga drop lá dentro Joga-se com dois jogadores E... Porque senão o pessoal joga fora E quando tu ganhas o drop O teu objetivo é o quê? É... Se estiverem lá fora tudo bem A gente ganhou o drop Se estiverem lá dentro Cuidado não é para nos suicidarmos Aqui feitos estúpidos Portanto eles contam sempre Com dois jogadores Este molotov Corta o segundo contacto Porque normalmente às vezes Um gajo está aqui Ou aqui Ou aqui debaixo Atirar o primeiro contacto E quando disparar Ou gritar que ficou branco Este gajo entra a rasgar Com o molotov aqui O segundo contacto não existe Tem que ser um segundo contacto Feito daqui Que é muito mais raro Dá para fazer Ok? E é muito mais raro Já sabem Utility a atacar Vídeo no YouTube a atacar drop Está lá Primeiros e segundos contactos Segundos contactos Por este lado Ou por este lado Está explicado também No vídeo do YouTube Drop a defender Ok? O drop é boa É chato de atacar e defender Mas é boa e importante Correto? É boa e importante E é a principal razão Pelo qual o pessoal Não gosta do cobblestone Porque drop Drop é uma merda Uma merda Uma merda É fudido defender contra o drop Depois é chato de atacar o drop Não sei o quê É fácil Vejam o vídeo Tem lá utility toda E com utility Tanto de atacar Não é muito complicada Com o spawn A rotação Normal este push Do twist 3 para 4 Perfeitamente normal E inferioridade numérica Um CT vir tirar informação E tentar rodar E já não é a primeira nem a segunda vez Que os space soldiers Eles metem a marcha atrás A 100% Com autófos para evitar a rotação Boa bala do PES E pronto Falta aqui um jogador Mas pelos vistos Ele já tem a info E a reação dos Chantares É logo para a cabeça Um bocado perigoso ainda Estava o Máger muito roto O Chantares também estava muito roto Mas boa ronda do Máger E boa ronda dos Chantares A resolver o problema Esta mid game call Acaba por ser um bocado questionável Um bocadinho fora da mãe Mas acaba por cair bem Porque eles só tinham 3 jogadores Um cai de borla nas costas Os outros dois estavam no B Portanto a rotação para o A Ainda que não preparada É uma boa decisão Certo? Lá vai ele Lá com a granada nos olhos Nesta ronda não há granadas 3 jogadores sem kev Lá vai Molotovs etc Lá vem a flash do costume Aquele gosta de usar O jogador a saltar A tirar informação E agora já a colpa Se pegar na bomba E pronto Foi o push meio Que desbloqueou Esta agressividade Atenção ao pormenor do Máger Esperar Agora aí está E a trade está cá Máger espera Correto? E ele já tem a informação dos dois jogadores Ele opta por juntar-se ao seu companheiro de equipa Porque prevê que tenha havido push A apanhar da capa etc Os dois jogadores mais uma vez a jogar juntos Sempre com possibilidade de trade Não é? Espera uns pelos outros O Máger para claramente Vocês veem perfeitamente o movimento O momento de mid game call Não é? Que eles estão a trabalhar o drop E de um momento para o outro acontece qualquer coisa do outro lado E o capitão fala Pessoal A B Rápido Mas o capitão quer bem rápido Mas espera que o chantares chegue com a bomba Antes de mostrar a imersividade Boa bala do Freddy B Este gajo é um rifler do caralho Este gajo é um rifler do caralho O pessoal fala muito no Fala muito do Raz Não é? O jogador do Do Rez Não é Raz O Rez O Rez é aqui da stream Do Rez Que é do snip Mas este Freddy B Também é um rifler de alto nível Pá Muito forte Ok Para já 11 rondas 11 kills Portanto ele sempre a pisar E normal E com algumas entries Certo? É o roll dele Será que vai trabalhar o drop? Olha vai fazer uma coisa diferente Desta vez parece Fazer o roll no meio do costume Mas não com tendência para ir drop Ok Vamos ver aqui uma smoke marota Ui Que raio de smoke é esta Pips? O que é que este gajo quer? Ah ok Vamos ter aqui uma smoke Para fechar a entrada Vamos ter smoke para fechar Vamos deixar de arrebentar Ui Falhou a flash Isto é uma smoke Para fechar a entrada Bom prefire do Calix em segundo É para fechar esta entrada Ok Normalmente esta smoke É metida aqui Ok E é normalmente Metida daqui de cima É para fechar a vacaria É muito comum Os terroristas para Pronto vocês estão a ver A mecânica para Para ganhar drop Mas para ganhar a dungeon É muito comum Os terroristas meterem smoke Aqui E smoke aqui Parece uma Parecem smokes de CTs Mas não são É para isolar esta merda E para empurrar Os CTs para trás Ou isolá-los à frente E depois a ideia É ganhar o drop Por aqui Ou por aqui Certo? Agora eles Ele prefere meter a smoke Um pouco mais atrás Epá Na minha opinião é questionável Por exemplo Um sniper com uma folla Na jogar à frente Esta smoke não lhe vai fazer nada O gajo vai-se aproveitar desta merda Aqui assim Quase certeza absoluta Estão a ver? Tipo junta-se aqui à paredezita Izuka Mas também não vale a pena ver se ela tem gap lá ou não Porque as smokes são diferentes nas demos Cá está Agora Tendência de explosividade Ui Jesus Estava a ver que ele lhe mandava mano Estava a ver que ele lhe mandava mano Foda-se O gajo sabe que o outro está lá à frente O gajo sabe que o outro está lá à frente E ao mesmo tempo Tipo limpa à direita E olha para a esquerda E o caralho É uma cena foda É incrível mano É incrível Esta demo dá pouco trabalho Há pelo menos no T-side É constantemente a pisar para o mesmo lado Trabalhar drop Trabalhar vacaria Trabalhar drop Trabalhar vacaria E aqui É basicamente Acompanhar um primeiro contacto do Kalix Com um teammate Ali na zona do meio Ele flacha para eles E falha a flash Manda um bocado a flashar para a cadeira Aquela flash também é um bocado chata de se meter Para ele já não E por não ser Para ele ser fácil Por isso é que ele falhou Ok Vem as guardadas do costume Já vai ele fazer o ângulo Para fazer prefire para a janela Não encontra Vocês queriam ver o ângulo não Há bocado vindo um chato Queriam ver o ângulo Esta demo é rápida E dá pouco trabalho Já vamos meter aqui Vamos meter em slow mode Aqui com o slow mode fixe Slow motion E Epá O pipe não quer ver Obrigado Siga Vamos lá ver o ângulo né Vamos lá ver o ângulo Vamos lá ver o ângulo Vamos meter devagarinho Eu acho que é aqui Ok Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Portanto tem encostado atrás Vai ali um pixel fudido Tem ali uma manchazinha mais escura Tem uma manchazinha mais escura E é em baixo dessa mancha No centro da mancha Deixa-me ver se ele vai assim Agora Já é claramente ali Ok É um truquezinho Aliás até é perigoso Porque se a smoke está um bocadinho Varejada Vocês mostram a cabeça A encostar-se à smoke Não é? Até é um bocado perigoso Porque esta smoke não é vossa Mas pode funcionar Não é? Pode funcionar Agora os ângulos são dele Primeiro ângulo twist Já vai abaixo Ele mete a mira abaixo Há bocado matou-o de lá Agora já não papa Agora já não papa Agora abriu mais um bocadinho Correto? Cuidado com o pormenor De partir aquele vaso Porque um CT sentado atrás daquele vaso Não se vê Ok? E faz duas boas entries Não só Estas duas entries são muito tops Porque a primeira entry é claramente A maneira como se mostra É mais um centímetro Se tanto É um milímetro Mas é o suficiente Para não morrer da maneira Que morreu a bocado Porque ele morreu assim a bocado Vocês lembram-se disso Exatamente pelo twist Exatamente igual E mata o primeiro CT E ele é imediatamente O posicionamento do segundo Shoulder pick No shoulder pick Apanham o outro gajo Em offangle E depois um bomb free fire E rebentam o todo E depois atenção A partir o vaso Que está no ar Lá vai ele caçar Atenção A partir o vaso Que está ali no bomb site Tu vê Porque aquele vaso Aquele vaso Não se vê um CT lá Ok? E pronto Portanto Salta Rebenta O Kalix E pronto Ainda bem Não fez mais nenhuma kill Portanto estamos em 13 rondas 15 kills Basicamente é este o andamento Não é? Que mousepades é que eu aconselho? Pá O da Zoe O GSR da Zoe é magnífico Mas é caro Pois aconselho-te os do Fox O FDE para mim é o meu preferido Mas eu não sei qual é que é o nome do modelo Aquele que tem o símbolo da FoxGG no centro É muito bom também Bem É o que usa a margarida Lá vai ele Limpar os ângulos todos Limpar Mais um Mais um Portanto ele sabe que eles não têm AWP E lá vão eles vacariar dentro Quando a equipa está de eco Não é? Quando a equipa está de force Duas boas balas Sprayzinho para virar E o pelo giz vai segurar pelo meio E vai morrer de costas Não é? E 11-3 Não é? Boa roda do discodoblo Duas chapadonas de deagle E o Chantares depois Separa-se da equipa À procura dali de um jogador que estivesse em montagem Apanha ali o pipe numa posição que ele não estaria a contar à esquerda Então não olhou para lá Eu normalmente olhei para todo o lado Desta vez foi completamente surpreendido Por falta de capacidade Não estava mesmo à espera E agora vamos ter uma autonube Uma autonube não Mas uma autoshot gun Mas os turcos também não brincam Olha onde está o sniper da equipa Olha o tf O gajo está a fazer old Está a larcar da AWP O gajo é o sniper Em vez de ir para a AWP Com a AWP para o Coise Há duas Eles estão a atacar com duas Acho que o Major também tem uma Não? Só tem mesmo uma Wtf meu É a única AWP da equipa Em vez de vir aqui ao platô Trabalhar neste lado E ajudar neste lado Ficou aqui a larcar Wtf Eu ia fazer esta merda Os turcos são os malucos do caralho Siga Com calminha Posição daquele gajo Wtf Haja paciência Um gajo está a puxar no ar Morre de um gajo da torre A jogar contra o gajo de tier 1 Quase Ficamos malucos Ok Vai haver aqui uma execução Double smoke mandado da base Ok Vamos meter aqui um pausezinho Para vermos as smokes Uma aqui Portanto esta aqui Potencia a passagem Para dentro do bombsite E fica mais para cá Este ficar mais para cá É muito fixe Porque normalmente O pessoal smoka mais ou menos assim E se mocar mais ou menos assim Tem gap aqui junto A Vocês já viram o colo dizer A aproveitar-se deste gap Correto? É chato como o caralho Ou seja Eles smogam mais para trás Vamos esperar que a segunda caia Que a segunda caia Ok Molotov no molo É o costume Ok A segunda fecha O drop Certo? Portanto Para haver compromisso De um CT O CT tem que estar toda a amostra Não dá para Tem que estar mesmo em cima Estão a ver Estão a ficar mesmo em cima do clube Vamos lá ver Limpa o ângulo Fica aqui branco Leva um tiro furado Responde bem Aí entre aquilo E é rasgado pelo pipe Pela segunda Portanto o pipe tem ali um ângulo Sentado na pedra Em que conseguem Tem vantagem Para ver Para ver os chantares Correto? Portanto os chantares Sai para esta parede Normal Mas depois É obrigado a dar uma trade Tem um neguinho a acompanhar E esta ronda já foi 3 para 2 Com um neguinho todo roto Boas entries dos gotes Não é? 11-4 Estamos bem Estamos fortes 11-4 a atacar É bacana E perderam as duas últimas rodas Não é? Perderam um anti-eco Ou um anti-semibai Não se pode chamar aquilo Ou um eco Não é? Rainbow Six outra vez Anda tudo maluco com o Rainbow Six Siga Ora bem Pistol Round Um jogador Que vai puxar vacaria Não tira informação Do meio No meio Vai tirar informação À frente E ouvir Isto é muito perigoso Mas muito perigoso Pronto O meio já vem aí todo a correr Cai smoke para evitar a rotação rápida Xantares puxa o agro para um lado E vai fazer rotação Ia com caramba E está jogado o SP Puto Eu acho que este era o mais fácil de matar Eu sou-vos sincero O gajo que ele não matou Para mim era o mais fácil de matar O gajo matou Um gajo à distância Com uma bala do SP Com o gajo a saltar E o caralho de costas Esse tiro é praticamente impossível Pronto One on one com o gajo A varrer de um lado para o outro Tipo Pronto Ele a correr aqui assim E o outro gajo a correr aqui Pronto Alguém vai matar alguém Pronto Estão os dois a correr de um lado para o outro Ninguém quer dar commitment Não é? A disparar a varrejar E alguém vai dar headshot Mas matar o gajo Como ele matou aqui Tudo bem O mais fácil de matar Era este gajo com a cabeça de fora Foi o gajo que ele não matou Só mandou chapadas Mano Foda-se E está a jogar no SP Que é bem engraçado Porque ele joga sempre de P2000 Era conhecido por ser o gajo da P2000 Quando toda a gente jogava do SP Ele era o gajo da P2000 E grandes rondas tem o gajo da P2000 O gajo tem highlights de P2000 Que são coisas violentas Não é? O homem ia pegar ali Numa Kill Confirm Provavelmente Fertou-se da Imperial Dragon Olha como é que se chama a skin É o gajo é muito violento Ok Anti-flash Segurar o ângulo Atenção que aqui é a zona de prefire Ele aqui pode levar idas boas Vê a movimentação Como é que ele limpa os ângulos Sempre a limpar os ângulos como deve ser Bons prefires Boa movimentação Depois tem um spray Tem um spray mano Limpinha A movimentação da mira É sério É que não é só a movimentação da mira dele Não é só o tempo de reação Mira-se sempre para a cabeça no início Pois tem um spray Não existe Não existe Podes ver o jogador que quiser Esta merda Os chantares não existem E quanto mais pressão E depois é em lane E quanto mais pressão existe Melhor joga os chantares Que isso é outra cena mais irritante Por exemplo No qualificador para o Major Correto? Ah pois Porque eles Eles conseguiram Eles conseguiram qualificar-se não é? Eles qualificaram E depois Foderam-se dos playoffs Certo? Eles por um jogo Não chegaram ao top 8 E ficaram legends É assim Eles qualificaram-se Que eu fiz uma festa do caralho E depois não conseguiram E depois não conseguiram Flastezinha bruta E depois não conseguiram Foi chegar ao top 8 Ficaram 2-3 no Major Que a filha da Maima Que a filha da Maima Flash para o meio de tirar informação do platô Os gás metem pace no drop A equipa Pronto Está minimamente preparada Claramente há informação Ele vira-se e depois É obrigado a rasgar da MP4 O primeiro é logo limpinho O primeiro é completamente atropelado Não é assim tão complicado quanto isso Agora sim Full by Atenção ao fator AWP Logo o mais rápido possível E nas mãos do Major E obviamente no platô A receber a Flash mais uma vez Para ganhar o ângulo Mostra a AWP no platô E não acerta Portanto o fator surpresa da AWP É não acontecer Mais uma vez o Chantares A preparar Flash para ele Lá vai o Major Lá vai o Major Dar a cara outra vez Shoulder pica Ver se alguém dispara para ele Também não se passa muito Mas a equipa opta Por não rodar com o terceiro jogador Para o B Para o A Vão mostrar tendências De reconquistar o drop Provavelmente o Ampos Fez barulho A fingir que ia cair Ou uma coisa assim Mas como ele já está a 44 Talvez uma granada ali no platô Que tenha caído Ou qualquer coisa Ou no drop Agora sim Três jogadores do lado do A Se mou para atrasar A rotação E às vezes até com vida Foda-se Foda-se Eu Eu Pá Eu convido-vos O mais difícil Para os Para os Para os O mais importante Era qualificarem-se para o Major Vocês vão ver As qualificações A qualificação para o Major Vocês passam a semana com o que o Chantares jogou O Chantares Meteu-os no Major sozinho Eles jogaram bem Não há dúvida Mas o Chantares Pá Ganhou-lhe jogos completamente sozinho Completamente sozinho E há um jogo contra a Enviace Em treino Que se não é o Chantares Pips A defender então no T-side O Chantares O Chantares O Chantares Carregou aquela merda sozinho de uma maneira Não é Parece fácil São 25 fregues em 20 rondas Pá Não É o que eu vos digo Mano tipo A mim dá-me prazer só de ver a qualidade que ele tem Tipo a limpar os ângulos etc Pronto Tem aquelas montagenzinhas que a equipa Tem as coisas pré-definidas a atacar os sítios E a defender os sítios Aqui tem uma alta sinergia com o Major Joga muito para ele em termos de utility E depois é um jogador de rotação Não é É um jogador que tem impacto a defender para o platô Tem impacto para defender para o drop Para o lado do B E tem rotação rápida também Não é um jogador de rotação mais lenta Vocês não se esqueçam Que o jogador mais ou menos fixo do drop Muitas vezes não se mexe Quem roda é o segundo jogador do B Correto Também há equipas que privilegiam isto Certo Mas do ponto de vista de Arsenal Este jogador até pode ter por exemplo Uma Mag 7 Ou uma arma mais Pá Menos versátil em termos de rotações Correto E o Chantares tem um M do Caraças E um spray de comunal para jogar pela topa É É qualquer coisa que você diz assim Não é Cague nisso Hein? Tempo de bom Basta O A A A A A A O que é isso?